Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais uma receitinha do nosso canal. Essa receita que eu vou compartilhar com vocês, que é essa aqui, é uma receitinha super prática, saudável, que eu tenho certeza que seu cachorrinho vai adorar. A receita é gelatina de carne. Mas como se vai na cachorra, pode comer gelatina, pode comer sim mamães e papais, e ela traz muitos benefícios para a saúde do seu cachorrinho. Mais adiante eu vou compartilhar com vocês seus benefícios. Mas antes de começar com essa receitinha super fácil, não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que tem toda semana. Ativar o seu ninho para receber notificações de todas as receitas que tem toda sexta-feira por aqui e deixar o seu like, pois assim eu vou saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Falando disso, bora com a receita. Bom, mamães e papais, para essa receita de gelatina de carne, vamos precisar gelatina sem sabor, ok? Tem que ser gelatina sem sabor. Caldo de carne. Aqui que eu fiz, como Tomás e Yamila comem alimentação natural, quando eu fiz a carne deles, eu salvei o caldo para fazer a gelatina. O importante é que você reserve um caldo, já seja de carne, de frango, de porco, vai depender do que você quiser fazer, tá bom? Mas lembre-se que é sem sal, sem temperos, ok, mamães e papais? É só o caldo, sem nada. Ok, então vamos precisar do caldo, da gelatina, e é super simples, mamães e papais. Você vai pegar aqui. Esse caldo está frio, pode estar quente. Frio o caldo. Vamos colocar quatro colheres de chá. Foi praticamente tudo. E vamos misturar muito bem. Mistura, mistura, mistura. E depois disso, mamães e papais, vamos a colocar aqui no fogo baixo, ok? Não pode deixar ferver, porque senão vai perder esse formato de gelatina. É só esquentar um pouco, ok? Mexer bem para ficar tudo bem uniforme. Mexa, mexa, mexa. Não pode deixar ferver, mamães e papais. Quais são os benefícios da gelatina? Ela é ótima para pele, a pelagem, para esses calcinhos que já são grandes, para as articulações. Esses são apenas alguns dos benefícios da gelatina, porque ela está achada de colágeno, né? Então ela vai fazer muito bem para a saúde do seu cachorrinho. Bom, uma vez que você já dissolveu bem, mamães e papais, e não deixou ferver, isso é importantíssimo, você vai colocar de uma forma. Eu vou utilizar esse aqui de gelo. Vou tomar chorando, incrível como ela já sabe. E você vai deixar esfriar, mamães e papais. Deixa esfriar. E já que está frio, então você vai levar para a geladeira. E bom, mamães e papais, o resultado vai ser esse aqui. Olha como fica a gelatina. Eu vou ofrecer aqui para Tomás e Yamila. Eles super amaram, super aprobaron. E vou la compartilhar com eles. Lembrando que mamães e papais, os petiscos não devem ultrapassar o 10% da alimentação do seu cachorro, tá bom? Utilize os petiscos para a rotina de adestramento, que isso vai ser ótimo. Tomás, empiei, voltinha. E isso, empiei, voltinha. Oh, já me... Oh, empiei, voltinha. Sienta, patinha. Bom, mamães e papais, eu espero que vocês tenham gostado da receitinha. Não esqueça de deixar o seu like e me fale aqui nos comentários se você já sabia que cachorros podem comer gelatina, se você já fez, não fez e que outro tipo de recetas gostaria de ver por aqui. Um beijo e nos vemos na próxima receita. Tchau, tchau.